O Tribunal de Hamburgo, na Alemanha, aceitou suspender a investigação sobre as despesas exorbitantes do arcebispo de Limburg a troco de 20 mil euros. As contas da Diocese de Monsenhor Tibar Zemanel se testam sob investigação de uma comissão da Conferência dos Bispos da Alemanha. O Vaticano afastou temporariamente de funções o arcebispo.